O que é que a doutrina espírita nos oferece com relação a uma reflexão mais apropriada com relação à questão do ano novo? Ai, o ano novo. Tão bom o ano novo. Tão bom, tão bom um novo ano. Tão bom recomeçar tudo de novo. É uma maravilha, porque o ano vai começar, a gente se anima. Afinal de contas, o calendário vai mudar, nós vamos poder assistir à festa do Réveillon e tudo vai começar novamente. Por essa ótica, de fato, é um ano novo. De fato, é um ano novo. Mas se nós formos olhar de maneira mais objetiva, mais pragmática para o que está acontecendo, o ano novo não deixa de ser uma convenção que a nossa humanidade criou. A nossa sociedade decidiu criar momentos para marcar o começo do ano, mas, na verdade, não existe. Por quê? Porque o ano, na verdade, é a volta da Terra em torno do Sol. Então, isso pode ser em qualquer lugar. Podia ser aqui, podia ser ali, podia ser num ponto, num outro. E nós temos apenas uma convenção de que, nesse dia de hoje, primeiro de janeiro, aí nós vamos começar o novo ano. Mas essa é uma convenção dos nossos países, é uma convenção muito típica no Ocidente, mas, em outras partes do mundo, o ano novo é em outras épocas. Os chineses, por exemplo, celebram o ano novo no mês de março. E os judeus celebram Rosh Hashanah, o ano novo, nos dias, sei lá, pelo mês de setembro, oscila de acordo com cada ano, um pouco mais para frente, um pouco para trás. Mas o mês de setembro é quando acontece o mês de Tishrei, o primeiro mês do ano, para os judeus. Então, na verdade, é apenas uma convenção. Não existe nada de real, de especial. Não, agora começou o ano. É muito mais psicológico do que propriamente real. Nós é que psicologicamente nos movimentamos diante dessa possibilidade de mudar o calendário, tirar a folhinha, mudar o número do ano. Meu Deus! Mas essa é uma convenção. Não é nada de real e verdadeiro. Só que ocorre um fenômeno muito interessante. É que quando nós nos movimentamos intimamente em função de algo, aquilo pode não ser exatamente a verdade da verdade. Mas para nós é a verdade. Quando algo passa a constituir um processo de crença interior de cada um de nós, então, isso que nós acreditamos, isso que nós temos como verdade, passa a interferir de maneira real sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a gente pode, sim, fazer algumas transformações nas nossas vidas, principalmente, quando nós paramos para olhar como está o mundo em que vivemos. em que circunstâncias se movimenta na atualidade a sociedade brasileira e a sociedade mundial. quantos conflitos na atualidade, não é? Quantas guerras, quanta violência, quanta intolerância, quanto ódio nós temos derramado sobre o planeta. nós assistimos hoje de maneira clara e objetiva um processo de dor muito profundo atravessando a humanidade. Até mesmo uma guerra física, uma guerra de graves consequências para a humanidade. Uma guerra que pode ser um estopim de um processo ainda muito mais violento e cruel do que estamos vivendo hoje. vivemos um processo de exclusão social, um fenômeno doloroso de intolerância de diversas ordens, intolerância racial, intolerância religiosa, com destruição de templos, destruição de igrejas, ataques a religiosos, ofensas, agressões. vivemos hoje no Brasil até uma intolerância política, se é que a gente pode acreditar que isso poderia existir na nossa terra. Sim, nós estamos dando espaço para um processo de intolerância, até mesmo nas nossas verdades pessoais. Vivemos hoje na terra conflitos muito graves do ponto de vista social e político. E como se não bastasse, a humanidade atravessa um processo doloroso do ponto de vista biológico com a ocorrência dessa pandemia, que, na verdade, já teve o seu período mais crítico, agora está como que abrandando a sua influência, mas de um poder extremamente letal em função do número de vítimas que fez ao longo desses mais de três anos em que essa pandemia se arrasta. Então, nós vamos observar que a nossa humanidade está atravessando um processo muito doloroso, um fenômeno, inclusive de violência religiosa que a gente nem imaginava que a gente fosse ter. Então, os nossos dias hoje na humanidade não são dias felizes. Nós até imaginávamos que no século XXI o homem dotado de tanta tecnologia, de tantos conhecimentos e de tantas experiências, de tantas vivências da dor, do autoritarismo, da violência, dos sistemas totalitários, que nós tivéssemos aprendido a fraternidade legítima. Mas nós ainda não conseguimos nos ver como verdadeiros irmãos. Ao lado disso, a nossa humanidade se debate em cima de um processo extremamente doloroso que devora o coração do ocidente. O avanço infeliz do ateísmo que tenta destruir todas as verdades espirituais e acena para os homens a inexistência de Deus e a inexistência de qualquer tipo de moral para a conduta dos homens, facilitando a promiscuidade, a drogadição e todos os excessos de conduta na esteira da descrença com relação ao espiritual e o ataque a tudo aquilo que possa apresentar ao homem a necessidade do equilíbrio na sua vida, na sua relação com o seu próximo. Assistimos, assim, uma decadência da civilização ocidental, expressa nas suas artes, o que expressa a qualidade de uma civilização é a arte que ela cria. Olhemos a arte que estamos criando, observemos para onde está indo a nossa criatividade, observemos do que se ocupa a nossa juventude, quais são os sinalizadores para o futuro da humanidade. O que podemos observar em uma sociedade que apunhalou a crença na existência de um criador? Que desenho se pode ver para o futuro dentro dessa perspectiva? Todo esse processo nos alcança exatamente no final de um ano, nos alcança na virada do calendário, nos alcança no momento em que nós vamos, evidentemente, parar para dizer ai, um ano novo. Então, que tal nós juntarmos o que a doutrina espírita nos ensina para reler essa página tão dolorosa da nossa humanidade, marcada por tantos conflitos, por tantos transtornos do ponto de vista emocional e iluminar nos alcançarmos o pensamento do homem com aquilo que a doutrina espírita nos oferece e que sim pode ser efetivamente extremamente cativo para as nossas vidas, o momento que estamos vivendo, se nós soubermos ouvir as vozes espirituais e entendermos e entendermos os propósitos superiores de Deus em nos oferecer a doutrina espírita, em nos permitir a encarnação nesse período de transição planetária, em oportunizar a nós o acesso ao conhecimento espírita para que consigamos decifrar esse momento e entendermos que o que se passa na Terra nesse momento é um processo de ajuste das condições espirituais do planeta. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos diz, nós estaríamos atravessando nessa janela de tempo que não é estreita, mas é uma janela larga que toma desde o século XVIII até a nossa atualidade o período da chamada transição planetária, em que nós seremos testados nos nossos valores, nós seremos confrontados com as verdades que já temos em nós para saber se verdadeiramente os nossos corações estão, sim, alinhados com um propósito superior de vida. Se diante de todos esses desafios que a vida nos apresenta, nós temos força moral, instrumentação espiritual para podermos, sim, fazermos a grande mudança das nossas vidas. Talvez nós não consigamos fazer a mudança do mundo. O mundo vai entrar numa nova fase. Mudar o mundo talvez a gente não consiga, mas nós podemos mudar a nós mesmos. se nós soubermos o poder que existe na alma humana quando ela se convence que ela está numa nova fase e que ela tira forças do seu interior para estabelecer um novo momento na sua história de vida, ah, quantas mudanças conseguiremos fazer, porque a mudança de ano ela não é nada, mas ela pode ser tudo se nós soubermos lançar mão dos inventos que o espiritismo nos dá e conseguirmos reler a vida pela ótica que a doutrina espírita nos oferece. assim, portanto, para o ano que se desenha, para os desafios que se aproximam, o que posso fazer eu por mim mesmo? O que posso mudar na minha história de vida? O que posso eu fazer para que verdadeiramente esse período desse ano que está se aproximando de nós possa ser marcado como um ano verdadeiramente de mudança? Talvez não consigamos a transição planetária, mas consigamos a transição individual de cada um de nós. E o que precisamos para fazer essa mudança? Quais metas a gente precisa buscar para que nós consigamos dizer sim, meu senhor, eu aproveitei a oportunidade que tu me deste. E nós podemos ver que existem três metas que nós podemos buscar no ano que se inicia. E em cima dessas três metas mudarmos as nossas histórias de vida de maneira muito profunda a partir do momento em que nos banhamos com o conhecimento espírita e nos oferecemos a nós próprios transformados por esses saberes. O primeiro dos saberes que nós precisamos nos apropriar, a primeira grande mudança que podemos fazer nas nossas vidas é perseguir um ideal extraordinário, um ideal chamado consciência desperta. O que que é consciência desperta? Consciência desperta é o oposto de consciência de sono. O que é consciência de sono? A consciência de sono é viver. Aí eu vou vivendo, aí eu vou aí, aí eu acordo, eu vou trabalhar, aí eu volto, eu faço comida, aí eu vejo uma tarefa dos meus filhos, aí depois eu assisto novela, aí eu durmo, aí no outro dia eu acordo, aí eu faço tudo de novo, e as coisas vão acontecendo em meu redor, e eu não percebo a vida passar. Eu não percebo as oportunidades espirituais que a vida me oferece. Eu não consigo enxergar, porque eu estou dormindo, eu não enxergo um propósito espiritual para as coisas. As pessoas me fazem o mal, e sabe o que eu faço? Eu devolvo o mal que elas me fazem. Isso chama-se consciência de sono. Estou dormindo para as coisas espirituais. Talvez tenhamos vivido a existência inteira dentro dessa visão, sem uma reflexão mais profunda do propósito da vida. Então, meta número um para o nosso ano que se inicia. Consciência desperta. Muito bem. E, de modo prático, o que é que a gente tem para falar sobre consciência desperta? Consciência desperta é estar atento para aquilo que é importante. Por isso que a consciência desperta. Então, vamos aqui a coisas que são importantes. Primeiro, pessoas são mais importantes do que coisas. Às vezes, damos tanta atenção para as coisas e damos poucas atenções para as pessoas. Observemos se a gente hoje disse fulano, você é muito importante na minha vida. E eu quero dizer a você muito obrigado por tudo que você já fez para mim. A gente já fez isso? A gente já disse isso alguma vez para alguém sem ser obrigado a dizer, constrangido? Porque, às vezes, a gente até disse, não, vá lá e diga, é uma ocasião especial, vá lá e diga. Olha, é a minha formatura e eu queria agradecer meu pai e minha mãe. na formatura não vale. Na formatura, como o nome está dizendo, é uma coisa formal. Eu quero dizer no dia a dia, de quando a nossa mãe está cortando a verdura na cozinha, você chegar por trás e dizer, mãe, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Pai, nunca lhe agradeci por tudo que você fez. Muito obrigado. dizer para o nosso parceiro, para a nossa parceira, muito obrigado pela sua companhia na minha vida. Almoçarmos num domingo e dizermos, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nós vamos ter agora um ano novo, um excelente momento para que a gente possa dizer aos outros, vocês são muito importantes na minha vida. Os dias estão se passando, a gente está envelhecendo, está ficando cada vez mais velho e talvez não tenhamos ainda descoberto o valor que as pessoas têm. Sabe, a pandemia ela teve um papel educativo muito bom porque ela veio de certa maneira nos acordar para o fato de que as pessoas podem sair da nossa convivência. A gente sempre teve muita crença de que fulano está aí, vai estar sempre aí, minha mãe está sempre aí, meu pai, que acontece que a pandemia levou muitas pessoas do nosso convívio e nós aprendemos de repente a dar um pouco mais de valor para as pessoas. Alguns de nós despertamos para isso, outros não. Outros de nós perdemos as pessoas que nos eram caras, mas continuamos vivendo da mesma forma, sem valorizarmos pessoas. Então, nesse ano que está começando, nessa nossa primeira meta que é a consciência desperta, a meta é ver pessoas mais do que coisas. Mais do que coisas. Consciência desperta é a gente descobrir que existe muito mais valor nas coisas simples do que nas coisas caras. o presente que ele me deu, esse aqui é um presente barato, com proteína camelô, ridículo. Como se o amor fosse medido pelo dinheiro. O que a pessoa dá? Quando nós amadurecemos, nós descobrimos que as coisas mais importantes que as pessoas nos dão, não são compradas. Isso é consciência desperta. eu descobrir que as coisas que o dinheiro compra não tem valor. Porque aquilo que o dinheiro compra, eu vou lá e compro de novo. Mas o que tem valor é aquilo que o dinheiro não compra. Quando você está doente e tem uma pessoa velando ao lado da sua cama, uma pessoa que não abandonou você quando você ficou enfermo e não tinha como se levantar para ir no banheiro, uma pessoa que cuidou de você com paciência quando você não teve condição de se cuidar. Quando você perdeu o emprego, foi a pessoa que estendeu a mão e cuidou de você. Foi a pessoa que sentou ao seu lado e chorou diante das suas perdas e que se alegrou diante das suas alegrias. A pessoa que destinou parte do seu tempo só para lhe fazer companhia. Que lhe dê um colo. Então, às vezes, a gente está atrás das coisas, como se as coisas fossem o de mais importante que a vida tivesse. Ah, pobre de nós, quando temos essa ilusão tão grande de que as nossas vidas são medidas pelo tanto de dinheiro que a gente tem. se a gente bem lembrar o nosso período da infância, quando nós éramos crianças, tente lembrar as coisas mais maravilhosas da infância. Não tem dinheiro envolvido. Não tem. É comer fruta no pé, é correr na rua, brincar na chuva. Nós perdemos a simplicidade. e a consciência desperta é não vender as nossas almas para aquilo que o dinheiro possa comprar. Hoje, nós estamos muito próximos daquilo que o Facebook quer oferecer para nós com felicidade. Então, as pessoas adoram se exibir, adoram se mostrar como se as posses materiais fossem de mais importante que a gente pudesse ter. quando a gente desperta, a gente começa a descobrir que não precisa de tanta coisa na cozinha. Nossa, eu tenho o espremedor, o liquidificador, o batedeira, tenho o multiprocessador, eu tenho tanto eletrodoméstico, tem alguns que faz anos que eu não ligo. A gente vai descobrir que a gente pode ser muito mais feliz sem procurar tantas coisas materiais. Ter a consciência desperta é você dar valor para as vitórias, não as vitórias materiais, mas as vitórias morais que você tem. Nós estamos muito felizes nas coisas materiais. Comprei, 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 eu tive, meu filho comprou, ele comprou. E as vitórias morais? Sabe, as coisas materiais que a gente compra são muito importantes. Muito. mas elas vão ficar todas aqui quando nós formos embora. Nós já fomos ricos tantas vezes em tantas encarnações, brigamos por tesouros como piratas, lutamos nos tronos para destruir os nossos inimigos, lutamos nas guerras para termos riqueza, matamos pessoas para isso. E aí eu pergunto, quantas moedas desses tesouros a gente tem hoje? Não foi nenhuma. Nós nos perdemos de nós próprios e não levamos nada daquilo que a vida nos ofereceu, mas nós trazemos conosco todas as vitórias morais que nós conseguimos conquistar nesta e nas outras existências. Elas são o tesouro real. Consciência desperta, portanto, são três coisas. Valorizar as pessoas mais do que as coisas. Descobrir que a felicidade não está nas coisas que o dinheiro compra, porque o que o dinheiro compra não tem valor. Descobrir a simplicidade das coisas que a vida nos oferece e, além disso, estarmos atentos para o fato de que as nossas vitórias morais essas sim são vitórias para todo tempo sempre. Nós poderíamos dizer assim que a consciência desperta ela é a alma estar focada no presente. Eu estou no presente, eu estou vivendo, eu estou com as pessoas, eu estou celebrando a companhia delas, eu estou saboreando estar naquele lugar, eu estou inteiro no lugar onde eu estou, eu saboreio meu dia quando amanhece que eu olho para o sol, eu saboreio a vida, eu saboreio a tarde, eu saboreio a noite, eu saboreio meu sono, eu celebro a vida, eu estou presente naquilo que a vida me dá, e isso me satisfaz, eu não preciso de muita coisa, eu só preciso estar presente no meu presente, se eu estiver presente no presente, eu estou com a consciência desperta, porque se eu não estiver com a consciência desperta, eu estarei ou com a minha mente preso no passado, remoendo sentimentos desnecessários, ou preso no futuro, apavorado pelo dia de amanhã. A indesistência de Deus nos joga num pavor do futuro extraordinário, e a descrença de que somos almas imortais, nos joga para o passado, porque ficamos relembrando os outros nos fizeram, mastigando as histórias que já aconteceram. Então, o que é consciência desperta, então, para nós, o que é consciência desperta, é estar inteiro no presente, porque se eu não fizer isso, eu posso ficar preso no passado. Como é que a gente se prende no passado? Quando eu não perdoo as pessoas, quando eu vivo para relembrar o que elas me fizeram. É muito simples, o nosso dia, ele tem 24 horas, e todos os dias, eles são do mesmo tamanho, todos os dias, tem o mesmo tamanho, 24 horas. Mas o que acontece quando a gente não perdoa? Quando eu não perdoo, boa parte do meu dia, eu consumo lembrando do que o fulano me fez. Aí ele me disse isso, aí eu disse aquilo para ele, aí ele me disse isso, aí eu falei aquilo, miserável. Aí os sentimentos do ontem estão no hoje. O que que me sobra do hoje para eu viver? só um pedaço. Eu estou vivendo o dia de ontem muitas vezes. O dia de ontem ele está se repetindo, o meu dia é desse tamanho, mas metade do meu dia eu consumo lembrando do que os outros me fizeram. Eu só tenho esse pedacito de tempo para viver no hoje. Não dá para eu viver tudo. Então eu estou lavando louça lembrando do que me fizeram. Eu deito para dormir, olha só o miserável. então eu estou no ônibus e a minha mente está no passado. Eu não estou no presente. Eu não estou vendo no ônibus ter uma pessoa precisando de ajuda. Uma mulher idólica precisa sentar. Eu não vi. Eu não vi a criança que precisou de socorro. Eu não vi porque eu estava absorto nas minhas crenças ontem que estão devorando o meu presente. então não perdoar retira de nós a presença no agora. Nós ficamos cativos do passado. É preciso se libertar disso para que a gente consiga de fato promover em nós a libertação efetiva das nossas almas. Guardar ódio, guardar mágoa é tirar de nós horas do dia de hoje para viver o dia de ontem milhares de vezes. Às vezes vinte anos depois e a criatura está lembrando aí o seu pai ele veio e ele fez isso comigo. Então eu estou com o meu carro estacionado lá no passado sem viver o agora sem saborear o presente para que o meu ano que aproxima seja um ano maravilhoso. Eu tenho que fazer um esforço para me libertar. para perdoar. Que seja o ano do perdão para que a gente saia desse passado e consiga ver os netos consiga ver os filhos consiga ver o que está acontecendo no mundo não consigo saber porque eu fico pensando o que fulano me fez e meu Deus a vida está passando e a pessoa não está percebendo o que os dias estão se indo. então a proposta da doutrina espírita é perdão proposta da doutrina espírita é que nós exercitemos em nós o perdão para quebrar essas algemas com o passado muitas pessoas quando ouvem que a doutrina espírita nos propõe o perdão diz ah mas não tem sentido perdoar o outro não tem sentido e dão quatro justificativas do porquê não perdoar dizendo que se ela perdoar ela está apoiando a pessoa não é verdade perdoar não é apoiar a pessoa no que ela faz não eu perdoei aí que você concorda não eu não concordo com o que ele fez mas eu perdoei perdoar não é você apoiar a pessoa ou é dizer não é isso mesmo ela está certa não perdoar é tirar o peso dela de dentro de nós uma segunda coisa que as pessoas pensam é que perdoar é você ser conivente com as coisas erradas que o outro faz não nem é você apoiar e nem é você ser conivente ou seja fazer que não vê aquilo que a pessoa faz você vai perdoar a pessoa não são as condutas as condutas continuam sendo reprováveis o nosso perdão vai para o indivíduo para que o indivíduo não fique dentro de nós porque se a gente viver assim nós é que seremos infelizes a terceira coisa que as pessoas dizem ah mas eu não vou perdoar porque se eu for perdoar eu vou me calar não perdoar não é não deixar o coração ficar contaminado ficar com o coração pesado então perdoar não é apoiar não é ser conivente não é se calar e não é ser imprudente a ponto de ficar convivendo com uma pessoa que você sabe que pode machucar você então não eu perdoei mas ele pode machucar você é mas eu já perdoei mas ele vai machucar você então existe limites perdoar não é você se entregar como um cordeiro o que seria então perdoar é compreender o outro compreender que o outro tem limites que ele tem suas crenças que essas são as verdades que ele quer aceitar que o outro escolheu esse modelo de vida mas isso é o modelo dele eu não sou obrigado a viver com ele porque ele é assim mas é aceitar que o outro tem o direito de ser como ele quiser e eu também posso escolher ter a história de vida que eu quiser ser próximo ou distante dessa pessoa se eu achar que é mais seguro porque se eu achar que é mais seguro estar distante que eu assim proceda que eu me proteja fisicamente daquele que de certa maneira me ameaça me agride mas sem levar ódio no coração desatando os vínculos para que não haja a necessidade de que a gente acabe se reencontrando se a gente não pratica o perdão nós carregamos a pessoa dentro de nós a gente adoece física emocionalmente psicologicamente ganha obsessores e ainda na próxima encarnação ainda pode renascer junto com a pessoa que você tanto tem raiva então para o seu próprio bem solta o cara perdoa o cara que seja que seja o ano de 23 o momento mágico de deixarmos o passado para trás e avançarmos de maneira serena para uma nova proposta de vida aonde nós não carregaremos mais o peso daquele que de certa maneira nos trouxe tanta infelicidade se a gente achar conveniente que a gente siga um caminho e que ele siga outro mas nunca com ódio nunca com raiva nunca com um sentimento de mágoa deixa seguir e siga a sua vida vivendo o presente sem prisões no passado e já que estamos falando de perdão nada mais interessante do que falar sobre o perdão para nós próprios é verdade se a gente tem que perdoar os outros não deveríamos nós perdoarmos a nós próprios por aquilo que nós mesmo fizemos eu não me perdoo eu também fico preso no passado num círculo vicioso de sofrimento ai o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz você já fez agora é a oportunidade de reconstruir essa história se você não se perdoar você pode cair em processo depressivo pode uma criatura que experimenta dor por um erro cometido e que não se auto-perdoa ela pode cair no vórtice vertiginoso de uma depressão e até depressão profunda em que ela perde o interesse absoluto em viver então cuidado para que a gente não seja vítima desse mecanismo doloroso de destruição das nossas vidas se eu fiz algo de errado e eu não me perdoo eu de repente enfrento um processo muito amargo que é retirar de nós a alegria de viver porque a lembrança daquilo que eu fiz me aprisiona e não permite que eu viva hoje fico no passado vivendo no passado não vivo agora estou preso no passado com a consciência fervilhando por aquilo que eu fiz então é necessário que a gente perceba porque se a gente não fizer isso nós não avançamos e a gente fica como que preso numa determinada conduta e isso vai fazer com que a gente nem cresça porque eu fico é mas eu sou uma pessoa ruim é mas eu sou uma pessoa má não porque eu sou uma pessoa que eu não tenho não eu sou uma pessoa horrível não tenho direitos e aí eu me autopuno eu me autocondeno eu me autocastigo eu me torno uma pessoa infeliz porque eu me imputo uma punição que nem Deus está pondo sou eu mesmo que faço isso e além de todos esses cenários a circunstância do não perdão pode jogar a pessoa num processo de depressão no qual ela se desconstrói e se torna uma pessoa profundamente amarga ou pode tornar a pessoa agressiva uma pessoa impulsiva que na estratégia de defesa do ego contra possíveis falas de alguém ela já ataca primeiro ela vive de maneira a afrontar a sociedade ela tem uma maneira de andar de ser de se comportar sempre no sentido de confrontação com a sociedade para que ninguém acesse a criança frágil que reside lá no fundo do eu que criou uma casca grossa para que ninguém possa acessar a criança que soluça no íntimo da criatura que se mostra dessa maneira tão agressiva exatamente porque não possui recursos emocionais em função do não perdão que concedeu a si mesmo então para que a gente aproveite esse ano vamos ter a consciência desperta primeira meta deixar atenção nas pessoas não nas coisas espirituais não nas coisas materiais dois cuidarmos do perdão e do auto perdão para que nessa segunda meta a gente deixe o passado para trás para que a gente tenha mais tempo para olhar o presente senão a gente fica preso no passado coitado de nós então como é que a gente faz para a gente conseguir sair dessa condição da auto culpa do sofrimento por aquilo que a gente fez primeiro ponto reconhecer que a gente errou isso é muito importante eu errei eu fiz isso e eu percebo os efeitos que isso fez em mim esse é o primeiro ponto número dois eu me reconheço como um ser humano eu vejo que eu sou um ser humano que eu tenho dificuldades que eu tenho dramas que que eu possuo dores mas eu preciso sair desse processo de vitimização ai coitadinho de mim ai isso não pode a gente errei fiz besteira mas eu não vou me permitir mais ficar me vitimizando como se eu fosse uma eterna vítima de mim própria no terceiro ponto é a gente pensar errei e não quero errar mais não sou vítima e vou refazer meu caminho claro vou consertar o que eu fiz de errado e ai uma coisa importante pra gente relembrar da lei de causa e efeito quando a gente erra a lei de causa e efeito ela não nos cobra pelo erro que a gente fez ela nos cobra pela pessoa que nós somos e não pelo que fizemos mas pelo que somos a figura de Púbio Lentulus da obra há dois mil anos fez muitas coisas erradas muitas e por que que Emmanuel não fica se remoendo de remorsos pelo que ele fez com Lívia pelo que ele fez com Saúl e com André de Dioras por que que Emmanuel não fica se cobrando e se autopunindo pelas coisas equivocadas que ele fez porque ele fez uma história de subida então hoje ele está aqui no ponto em que ele está ele não é mais como ele era aqui atrás agora ele está numa outra condição espiritual então nós não somos cobrados por aquilo que nós fizemos nós somos cobrados por onde nós estamos se eu errei e eu caminhei a lei de causa e efeito vai me encontrar aqui em cima agora se eu errei e eu não me modifiquei eu fiquei no mesmo patamar que eu estava eu não cresci eu não me transformei aí a lei de causa e efeito vai me alcançar onde eu estou claro se eu na adolescência cometi um grave tropeço mas hoje eu já não sou mais assim não penso mais assim ao contrário até aconselho jovens a não fazerem o que eu fiz estou convicto ou convicta de que não se deveria fazer isso então eu não sou mais a mesma pessoa a lei não vai me alcançar no ponto em que eu errei mas no ponto em que eu estou e assim a gente se colocar em condição de aceitar os desafios que a vida vai nos pedir a vida vai de repente oferecer a nós a oportunidade de nós refazermos a nossa história sempre é assim quando nós cometemos um equívoco a lei de causa e efeito ela procura fazer em nós uma uma coisa muito importante nas nossas vidas ela confere a nós oportunidades imensas de nós podermos refazer a nossa história de vida e isso é lindo e a gente vive essas experiências e a própria lei de causa e efeito vai dar para nós oportunidade de nos transformarmos e aí quando nós fizermos isso nós perceberemos que amadurecemos nós perceberemos que mudamos e assim nos libertamos do nosso passado muito importante ter a consciência desperta para estar no presente exercitarmos o perdão e o auto perdão para fugirmos do passado para não estarmos presos no passado mas o materialismo que nos cega a sociedade mediatista que nós vivemos ela tem gerado níveis de ansiedade muito grande e isso nos leva a terceira meta que a gente tem que buscar a primeira a consciência desperta a segunda o perdão e o auto perdão e a terceira a espiritualização das nossas almas sim não é religião é espiritualização porque eu posso ser religioso e não ser espiritualizado tá eu sou religioso mas eu sou mesquinho eu fico criando confusão intriga brigas eu não consigo amar não consigo sentir um propósito superior mesmo no espaço religioso em que eu me movimento então o terceiro grande desafio para esse nosso momento é a espiritualização das nossas almas é o dom de percebermos o propósito de Deus nas nossas vidas nós só iremos conseguir isso se nós nos convencermos que somos almas imortais quando nós nos convencermos que somos espíritos transitoriamente na terra quando nós nos convencermos sim eu sou apenas um espírito que passa por um período curto vestindo um corpo de carne experimentando determinadas vivências para o desenvolvimento do meu eu quando eu descobrir o que verdadeiramente sou eu me espiritualizarei eu desenvolverei em mim uma conexão com o divino com o sagrado eu descobrirei um propósito para a minha existência eu fortalecerei a minha fé e por conta disso a minha ansiedade ela irá diminuir porque a ansiedade é o medo do amanhã quando se tem fé em Deus quando se tem certeza de que ele comanda a vida nós não temos nesse sentido as angústias que tomam o coração das criaturas quando nós nos percebemos sendo apenas carne quando eu sou apenas carne quando eu me penso apenas corpo material eu tenho medo de adoecer eu tenho medo de morrer eu tenho medo de deixar meus filhos o que vai ser? não tem ninguém cuidando de ninguém por isso que é tão importante sabermos da existência de Deus saber que somos imortais que nada vai nos destruir nem a nós e nem aos nossos filhos e por isso as nossas ansiedades se acerenam e nós conseguimos de certa maneira viver dias mais tranquilos com relação ao futuro nossa humanidade hoje está muito perdida porque ela não vive o presente ela vive muito no passado e vive muito no futuro excesso de passado da depressão excesso de futuro da ansiedade excesso de presente mas é um presente material sem visão espiritual da estresse então aprendamos a estar nem no futuro e nem no passado mas estar no presente de maneira consciente com a consciência desperta em um livro dos espíritos na questão 922 Allan Kardec pergunta aos espíritos a felicidade na terra é relativa à posição de cada um o que basta para a felicidade de um constitui desgraça para a felicidade do outro haverá alguma soma de felicidades que seja comum a todos os homens ou seja existe alguma coisa que a gente possa ainda que a terra não seja um mundo superior que a gente possa buscar na terra que nos dê uma certa felicidade na terra e os espíritos respondem que são três coisas a primeira a posse do necessário a segunda a consciência tranquila e a terceira a fé no futuro se eu desenvolver a posse do necessário eu não vou querer ter tudo no mundo eu vou descobrir que pessoas são mais importantes do que as coisas eu vou me contentar com poucas posses a posse do necessário é na verdade a consciência desperta do indivíduo se eu desenvolver a consciência desperta como consequência eu terei o desejo da posse daquilo que me é necessário sem tantos anseios de possuir tudo que o mundo tem se eu fizer isso a posse do necessário eu teria alcançado a primeira das etapas mas os espíritos dizem que tem outras duas a segunda é a consciência tranquila a minha consciência em paz não tenho mágoa de ninguém ninguém tem mágoa de mim perdão e auto perdão se eu cultivo perdão e auto perdão eu também desenvolvo em mim o dom da consciência tranquila e a terceira das etapas oferecida pelos espíritos naquele centro é a fé no futuro a fé no futuro é a certeza da existência da imortalidade a fé no futuro é a espiritualização do homem então essa mesma questão do livro dos espíritos 922 que fala da posse do necessário da consciência tranquila e da fé no futuro pode ser revida por nós como a mente desperta consciência desperta como também a nossa capacidade de perdoar e de auto perdoarmos e 3 o nosso dom de espiritualização consciência desperta é estar no presente perdão é não estar no passado e espiritualização é não se angustiar pelo futuro se nós conseguirmos seguir essa receita nos desembaraçando das mágoas e dos ódios e espiritualizando os nossos corações fazendo em nós o desapego dos bens terrenos nos aproximarmos das pessoas e da posse do necessário o ano de 2023 o ano que se aproxima será um ano maravilhoso para as nossas vidas porque teremos alcançado um objetivo extraordinário de darmos um propósito para o tempo que Deus nos concedeu e dizermos sim uma volta em torno do sol não é nada mas se eu souber me espiritualizar eu posso fazer a minha transição pessoal não é a transição planetária mas é a transição do meu eu da condição de provas e expiações para ser um espírito já de mundo de regeneração feliz ano novo para todos nós na verdade a grande lição a grande mensagem ela não é minha a grande mensagem está na doutrina espírita que a gente aproveite o tempo na terra a vida passa tão rápido as pessoas passam tão rápido pelas nossas existências não deixemos nada pendente digamos as pessoas que nós as amamos ofereçamos de nós o melhor para as pessoas que estão conosco não creiamos que elas viverão conosco eternamente porque as pessoas se irão e nós também então não retardemos ainda mais não esperemos por mais tempo para dizer aos outros que nós os amamos aproveitemos aproveitemos a gente só ganha dizendo que ama que esse nosso momento novo que a gente tem possa trazer realmente uma mudança extraordinária para todos nós nesse tempo nesse tempo que Deus nos confere para nossa mudança assim nunca é demais agradecermos a Deus ao nosso Senhor pelas oportunidades extraordinárias que nós recebemos pelas bênçãos que são derramadas em nossos caminhos por todos por todos aqueles que operam na obra do bem Deus o nosso Senhor mobiliza o exército dos seus espíritos bem fazejos para atender aos nossos corações aflitos liberando as nossas almas da sensação de solidão e de desamparo mas oferecendo a nós ó Senhor a chance de sentirmos a tua presença nas nossas vidas deixa que nos inundemos na tua presença de luz nos dias que temos sobre a terra deixa que sintamos o teu amor expresso pelos nossos momentos de alegria mas expressos também nas nossas horas de testemunho nas nossas lágrimas nos nossos momentos de solidão e das inúmeras renúncias que a vida terrestre irá nos pedir para que nos desembaracemos das nossas imperfeições morais que as luzes infinitas que se derramam sobre a terra nesse período do ano em que a humanidade para para refletir um pouco mais sobre os seus propósitos e seus objetivos que nós conseguimos vencer a onda espessa de negatividade que existe a fim de alcançarmos as luzes safirinas que tu derramas sobre o nosso planeta estimulando-nos aos propósitos superiores da vida e oportunizando aos nossos corações cansados a certeza da comunidade da vida a certeza da imortalidade que inunda as nossas almas de esperanças e que nos concede os bons sagrados de sabermos que aqueles que nos precederam na grande viagem nos aguardam para o reencontro feliz nos teus braços Senhor deita assim sobre nós as tuas supremas bênçãos de paz a fim de que os nossos corações sensibilizados pelo amor que vem de ti consigam enfim quebrar as algemas que nos impediam de viver o presente e conseguimos enfim perdoar desembaraçando-nos do peso do ontem e garantindo a nós a paz de espírito a consciência tranquila que tanto buscamos confiamos-nos assim Senhor e inteiramente aos teus cuidados e se o mundo precisar dos nossos testemunhos nós estamos apostos nesse período de transição para oferecer o melhor de nós na construção da paz e do amor em torno das nossas vidas obrigado por tudo Senhor na vida e guarda os nossos corações na tua infinita paz e o para o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL